Olá pessoal a partir de hoje nós teremos o nosso editorial Veritas todos os dias eu vou gravar aqui uma nota curta comentando sobre algum aí acontecido do dia ou da semana tá bom hoje eu quero falar sobre o que aconteceu com o ator caique brito o ator caique brito foi atropelado neste fim de semana ele está entubado ele teve politraumatismo e traumatismo crânio encefálico os familiares estão angustiados e pedem orações ao público mas diante de um fato tão angustiante militantes da ala vermelha da força mostram sua face inescrupulosa apenas um ser baixo viu e sem alma questionaria a posição política da família nessa hora o perfil de nome Guilherme Hélio sim aqui nós vamos dar nomes aos bois as vacas e a quem quer que seja postou em seu perfil no Twitter abre aspas foi visitar o Instagram da mãe de caique brito e fiquei decepcionado já era de se esperar pelo estereótipo dela mas mesmo assim o crime da mãe de caique seguir bolsonaro e sua família é inacreditável na bio do perfil já apagado evidentemente continha a seguinte descrição progressista comunista estudante de direito em suma Guilherme faz parte da ala da diversidade da ala do amor mas o amor que é apenas para quem faz parte da patota para um ser como este que eu e recurso a chamar de humano eu só posso desejar estimas melhoras para quem votou no mesmo político que eu existe algo mais abjeto do que isso essa é a doença chamada esquerdismo